Galera, o marketing de Mufasa, o Rei Leão, segue a todo vapor. Recentemente, a Disney divulgou uma série de imagens promocionais contendo breves resumos sobre personagens que estarão no filme. E dois desses resumos chamaram muita atenção, o do Zazu e o da Kiara. Isso porque eles revelam detalhes inéditos da trama, incluindo informações sobre a origem do próprio Zazu e também da Sarabe, além de um intrigante desaparecimento da Nala. No vídeo de hoje, eu vou estar falando pra vocês o que essas informações apontam sobre os rumos da trama de Mufasa, o Rei Leão. Portanto, sem mais delongas, roda a vinheta! Fala aí, galera! Tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Há pouco tempo, a Disney divulgou uma série de cartazes contendo descrições individuais de diversos personagens que estarão no filme. E esses personagens são Mufasa, Taka, Kirush, Kiara, Rafiki, Zazu e Timão e Pumba. Porém, o que realmente interessa pra gente são as descrições da Kiara e do Zazu, porque elas trazem novidades bem relevantes sobre os rumos da trama. A descrição da Kiara, em especial, é a mais bombástica e vocês vão entender o motivo daqui a pouco. Antes, bora falar do cartaz do Zazu, que traduzindo pro português, diz o seguinte... Zazu é o sempre-falante calau de bico vermelho, destinado a se tornar braço direito de Mufasa. Mas, muito antes da ascensão de Mufasa, Zazu fazia parte da guarda real de outro rei, chamado pra atuar como batedor da jovem Sarabe. Com base nessa descrição, pra mim tá muito claro que a Sarabe possui sangue real, assim como nosso amigo Taka. Isso porque, quando o texto diz que Zazu fazia parte da guarda real de outro rei, dá pra concluir que ele era alguém de confiança desse tal rei. E se ele foi chamado pra ser o batedor da Sarabe, é porque a Sarabe com certeza pertence à linhagem real, muito provavelmente como filha do rei. E isso me gerou algumas reflexões, como por exemplo, será que o interesse do Taka na Sarabe, que a gente viu lá no remake de 2019, em ser companheiro dela, será que esse interesse surgiu por causa da linhagem real? Porque assim, considerando que eles partiram numa jornada pra formar um novo reino, ter uma princesa como companheira seria um excelente início, já que o Taka também possui sangue nobre. Mas como todo mundo sabe, a Sarabe vai escolher o Mufasa. E talvez essa escolha seja um dos motivos pro Taka acusar seu irmão de roubar o seu destino, conforme a gente viu no último trailer divulgado pela Disney. E pensando bem, a Sarabe ser de uma linhagem real faz todo sentido. Lá no remake de 2019, depois que o Mufasa morre, a Sarabe continua tendo a lealdade de todas as leoas. E o Skara tenta tornar ela sua companheira a todo custo, justamente pra obter o controle total da Alcateia. Então eu acredito que as leoas do primeiro filme são as leoas da Alcateia que a Sarabe fazia parte antes de encontrar Mufasa e Taka. E apesar dessas leoas não terem aparecido em nenhum dos trailers, eu tenho certeza que elas vão estar no filme. Afinal, se elas apareceram no remake, também vão ter que aparecer agora. O reino não vai ser formado somente por Taka, Mufasa e Sarabe, não é? Mas deixando essa questão de lado, bora agora falar do cartaz da Kiara, que trouxe uma informação muito intrigante. Isso porque essa informação não diz respeito ao tempo passado, antes da formação do reino. Ela, na verdade, fala sobre um fato do tempo presente e tem relação com a Nala. Vejam só o que diz a tradução do texto. Inteligente e atenciosa, Kiara é uma filhote curiosa, mas nem tudo está bem com sua família. Nala está desaparecida e Simba sai para encontrá-la, deixando Kiara aos cuidados de Rafiki, Timão e Pumba. Olha, eu confesso que eu fiquei muito surpreso com essa descrição, mas ao mesmo tempo animado. Porque assim, a partir do momento que o texto diz que a rainha das terras do reino está desaparecida, é porque obviamente alguma coisa aconteceu, algo preocupante. Então vai ter essa situação mal resolvida no tempo presente, que a gente só vai descobrir o desfecho lá no final do filme. E nada tira da minha cabeça que isso tem relação com os exilados. Aquele grupo de leões liderado pela Zira, que aparece no Rei Leão 2 clássico. Eu acho que o sumiço da Nala vai estar vinculado com esse grupo. Talvez ela seja emboscada pelos exilados durante uma caçada, ou pode ser que ela tenha notado alguma movimentação estranha em algum lugar do reino e tenha ido verificar. Não sei, mas acredito que vai ter essa relação direta com os exilados. E se a minha teoria estiver certa, os exilados desse universo vão ser ninguém menos que os antigos membros da Alcateia do Kyrus. Porque assim, está na cara que o Kyrus vai ser derrotado. E não é só pelo fato dele ser um vilão. Na verdade, o motivo é bem mais simples. Ele não aparece no remake de 2019. Então, se ele não aparece lá, é porque ele vai de arrasta já nesse filme. Aí, a partir dessa perspectiva, fica o questionamento. Se ele vai morrer, o que vai acontecer com o restante da Alcateia? Eu, sinceramente, não acho que o bando inteiro vai perder a vida. Alguns integrantes devem sobreviver. E esses sobreviventes claros não serão aceitos no reino. Então, pra eles, só vai restar o banimento, o exílio. Aí, dessa forma, teremos o gancho perfeito pra que a história continue no tempo presente. Com Kiara, Nala, Simba, Zira... Inclusive, eu sigo bem confiante que a Zira não só vai aparecer no filme, como também será uma integrante proeminente da Alcateia do Kyrus. Tipo, filha dele, que é a minha aposta. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Quem tiver interesse, basta clicar no card e vem aqui, ó. Eu tô genuinamente surpreso com a forma que a Disney tá divulgando o filme. Ela tá investindo pesado. Toda semana tem alguma novidade, cenas inéditas, cartazes novos, informações novas. Então, assim, pra quem produz conteúdo, no caso eu, é um prato cheio. E notem que mesmo diante de tantas novidades, a Disney não entregou a trama de mão beijada. A gente, obviamente, sabe que o Mufasa vai se tornar rei porque é o que acontece no filme anterior. Mas a gente não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, até chegarmos nesse desfecho. Tudo que a gente tem são suposições. Algumas vão se concretizar e outras não. Mas o importante é que sempre tem algo novo saindo. E isso ajuda a manter o filme em alta perante o público. Mas eu quero saber de vocês, qual hipótese que eu levantei aqui nesse vídeo faz mais sentido? Ou, por acaso, vocês têm outras teorias? Coloquem tudo aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então é isso. Não esqueçam do like no vídeo e da inscrição no canal, fechou? Até mais!